Cada trigrama mostra o céu, homem e terra, o espírito social e físico, tem um simbolismo relacionado com a imagem, como montanha, lago, céu, terra, água e fogo, vento e trovão, representa uma parte do corpo, uma cor, um animal e mais outros atributos. Cada trigrama tem um número correspondente e também tem uma direção cardinal. Voltando a esta ilustração, então aqui nós temos os trigrama do céu anterior e aqui os trigramas do céu posterior, do céu anterior do imperador Fuxi e do céu posterior do imperador Wen, quer dizer, primeiro imperador da dinastia Zhou. Os trigramas do céu anterior são chamados de celestiais, céu anterior ou pré-natal. Os trigramas estão em um equilíbrio perfeito. Os trigramas opostos se complementam. Pois está muito bem balanceado, o desenho dos trigramas do céu anterior é muito utilizado para mostrar harmonia, paz e equilíbrio em algum ambiente ou em algum corpo físico. Os trigramas do céu anterior seguem o relógio cósmico, tem como eixo céu e terra, mostra a natureza, o universo e segue o ciclo de geração dos cinco elementos. Os trigramas do céu posterior são chamados também de pós-natal, são mais recentes, e, por exemplo, os trigramas do céu anterior. Mostra a dinâmica, a interligação entre espaço e tempo e entre o ser vivo e o ambiente. Tem como eixo central água e fogo. Tem muito mais a ver com o ciclo de dominância dos cinco elementos E é o desenho mais aplicado para estudo de Sting, ciências, medicina, arquitetura Para estratégias militares, etc Observem que os trigramas do céu anterior, os opostos se complementam Então aqui é 000111 Aqui é 100111 Aqui é 101 e aqui é 010 Então os opostos se complementam perfeitamente No caso da montanha e o lago É 001 Aqui é 110 E esses trigramas formam eixos Aqui é o céu e terra Trovão e vento Aqui está o eixo do água e fogo E o eixo da montanha Que é acúmulo de terra E o lago que é o acúmulo de água Vamos analisar os eixos Que são importantes Para entender depois A imagem de cada um dos trigramas Céu e terra Céu é o espacial O invisível E limitado Terra é formal Visível e restrito A montanha A montanha É matéria sólida E o lago É o acúmulo de material líquido Trovão É a força Agitação E o vento É a suavidade E penetração Fogo É calor Expansão E direção Ascendente A água Representa o frio A infiltração E a direção Descendente Estes significados Vão ser úteis Na escolha dos números Para o tratamento Pacua Em termos de corpo humano O Tian É o céu É a cabeça O Kun É a mãe É a terra Onde se geram as vidas Isso representa o ventre Contendo os órgãos E as vísceras O Zan O trovão É o movimento Quem movimenta o corpo E leva a todos os lugares São os pés E veja bem Que nesse trigrama Temos aqui o superior O médio e inferior O inferior aqui é Yang Por todas essas relações O trovão Representa os pés O Shun É o vento É a flexibilidade Então tem correspondência com Quadril E coxa Que são partes muito móveis Do corpo O Li É fogo É brilho E portanto Representa Os olhos O Kan É a água Infilta E penetra Vai para a profundidade Portanto Está ligada Ao ouvido O ouvido Tem um canal Auditivo Que vai conduzindo Para O tímpano O ouvido médio Com seus ossiclos Com seus ossiclos A cóclea E vai conduzindo As informações Para o cérebro Então A água Representa O ouvido O quem É a montanha É a solidez É o poder As mãos Para o ser humano Permite Ampliar seus limites De ação Construir Equipamentos Para Aumentar seu poder Portanto As mãos Estão ligadas A Montanha Enquanto Para o lago Cotui O lago É como se fosse Uma boca Onde Junta A água Os alimentos Em volta E dentro Do lago Também Então Representa Alimentação E a linguagem Quem se alimenta Bem Sente muita Alegria E quem tem A linguagem Se comunica Melhor Então O lago Representa A boca A boca A boca A boca A boca A boca